E aí galera do canal, beleza pessoal? Então assim, no vídeo de hoje eu quero fazer um vídeo sobre bike fit Então eu quero explicar um pouco pra vocês do que que é isso bike fit, como que funciona, como que não funciona Então assim, é da ciência de todos que eu sou formado em bike fit, né? Então eu sou fitter nível 2, recentemente eu fiz minha formação no nível 2 O que é o nível 2? O nível 2 é uma especialização no bike fit, né? Então já era formado fitter e fiz essa especialização nível 2 Que ainda um pouquinho, ganha um pouco mais de carga, né? De informações e aperfeiçoamentos E também especialista agora em mountain bike e especialista em bikes de triathlon Que muda consideravelmente do fit da bike road tradicional Então hoje nada mais nada menos, pra fazer esse fit, pra mostrar melhor pra vocês Eu vou trazer aqui o Alex Malacarne Então o pessoal aí que conhece o Malacarne, que participou do próximo PRO E ganhou o desafio próximo PRO do MTB90 Vou estar fazendo o bike fit nele hoje, né? Vou mostrar pra vocês no bike fit da Rode E vou também estar fazendo o bike fit das duas mountain bikes dele Então é isso aí, valeu, segue o vídeo, roda a vinheta Então pessoal, tô aqui com o Alex Malacarne O fera do próximo PRO aí Nosso próximo campeão E hoje a gente vai fazer o fit dele, como eu falei pra vocês Essa é a bike que veio pra ti, né Alex? A bike de treino, a Speed aí É uma Tarmac, a seriguada, da Specialized Uma bike espetacular, de uma metria bem legal, bem confortável Como é uma bike de treino, a intenção é competir mais no MTB que isso Então assim, a intenção da Specialized em relação ao próximo PRO É um atleta de MTB Só que como o atleta de MTB precisa de uma Speed pra fazer a base Pra fazer o treino do dia a dia Eles mandaram essa bike, que é a SL4 É uma bicicleta com a geometria mais confortável Até conversando com o pessoal lá da Specialized Eles falaram que essa bike, a SL4, é a bike mais confortável de carbonos Que eles já fizeram até hoje, falando ali no competitivo É uma bike muito show E a gente vai estar fazendo o bike fit nela hoje Então vamos começar aqui com o primeiro passo desse bike fit Que é a entrevista Então eu vou estar conversando com o Alex Pra verificar se ele tem alguma lesão O histórico dele de pedalada Se ele sente dores Quais são os principais incômodos E logo mais a gente vem com o próximo passo aí pra vocês Pra vocês tarem por dentro um pouquinho mais do que é o bike fit Então pessoal, aqui na avaliação física eu já fiz a entrevista do Alex E agora a gente vai começar em uma das partes importantes da avaliação Esses vídeos do bike fit eu vou dividir em várias partes pra não ficar tão longo Então esse primeiro vídeo vai ser da avaliação Próximo vídeo a gente faz relacionado ao fit propriamente dito Então aqui na avaliação física esse ponto é um dos pontos mais importantes do bike fit Que é a seleção de largura de selim Todo bike fit é feito não em cima da bicicleta mas em cima do selim ideal Então assim, automaticamente se eu fizer o bike fit e trocar o meu selim Eu vou perder todo o fit que eu fiz anteriormente Porque como eu disse o fit é feito sobre o selim e não sobre o quadro da bike Tanto é que é mais fácil eu adequar o meu fit em cima de uma bicicleta diferente Mas com o mesmo selim como do que eu adequar em cima da mesma bike só que com um selim diferente Então é isso aí, vamos fazer a medida lá agora Música 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 Então a gente fez a avaliação física na parte da barba do riscos E agora eu estou vendo a estrutura do pé do Alex Então a gente já fez algumas avaliações ali na maca Para saber a estrutura do pé dele E agora a gente está vendo a altura do arco do pé Isso tudo influencia na hora da pedalada Principalmente essa parte do pé e das pernas da avaliação física Porque é a potência maior do ciclista O motor do ciclista está aqui nas pernas Então aqui na questão da altura do arco do pé A gente quer saber o quão alto é o arco do pé do Alex Para conseguir colocar uma palmilha correta na sapatilha dele E calçar esse arco do pé para que ele não fique entrando colapso Quando o arco do pé entra em colapso Que é o esticar na hora que você pedala Você tem uma perda de potência e automaticamente uma rotação do joelho Então por isso que serve o apoio do arco do pé E para isso que a gente tem vários modelos de palmilhas para fazer esse apoio Alex diga lá para não ter uma ideia da sua altura de arco do pé Então aqui ficou a parte mais azul O arco do pé do Alex é o arco médio Então isso aqui pode acontecer com várias pessoas Alguns tem o arco do pé alto Alguns tem o arco do pé baixo No caso do Alex é o arco do pé médio E algumas pessoas podem ocorrer também de ter um arco do pé de cada altura Então aqui se a gente reparar tem uma parte um pouquinho mais azul Que é onde faz essa medida do arco do pé Então vamos para as próximas avaliações Então a gente fez algumas avaliações físicas com Alex de pé E agora a gente vai fazer a avaliação física da parte de mobilidade dele da parte de baixo Então agora a gente vai saber a flexibilidade dele dos isquios tibiais Os isquios tibiais são músculos que ligam a matilha ao isquio É um dos músculos mais usados na pedalada Então esse músculo ele está diretamente ligado lá Como que vai ser a sua posição em cima da bike Então se você chega em uma certa posição que ultrapassa a flexibilidade desse músculo Pode te gerar uma lesão ao longo tempo E também te gerar alguns desconforsos para pedalada e perda de potência Então aqui a gente vai fazer essa medida dos isquios tibiais Música 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 Então pessoal esse foi o primeiro vídeo que é o vídeo de avaliação física Então a avaliação física ela passa por vários pontos como vocês puderam ver Bastante... existem muitos pontos no corpo que a gente avalia Para conseguir chegar com a bike no ponto mais aproximado do neutro da pessoa Então como a gente está fazendo o Alex aqui A gente vai tentar deixar ele o mais neutro possível em cima da bike Para não gerar nenhuma lesão e nenhuma dor em cima da bike No próximo vídeo aí vocês já vão ver a parte do fit realmente Começando pela seleção do seriço Música